Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai mergulhar pra entender como sair de um ciclo depressivo, especialmente se você hoje vive uma relação tóxica. A depressão, a primeira coisa, e eu vou pedir muito pra você interagir aqui comigo, pra você escrever, porque quando você escreve você guarda esse conhecimento por mais tempo, eu quero que você escreva o seguinte, depressão é um sintoma, escreva sintoma. A depressão é um sintoma. Por que é importante a gente começar a olhar pra depressão como um sintoma? Porque todo sintoma tem uma causa, todo sintoma tem uma causa. A gente olha muitas vezes pra depressão e a gente tenta combater a depressão, controlar a depressão apenas, apenas olhando para o sintoma. Então, por isso que, infelizmente, dentro hoje do mundo farmacêutico, do mundo da medicina, tem muita gente que apenas trata o sintoma. O sintoma. Ok, mas a depressão não é um sintoma, então eu estou tratando o sintoma. Sim, só que o problema de você tratar apenas o sintoma é que você não está resolvendo o problema. Por isso que eu disse no início, a gente precisa parar de normalizar a depressão na vida das pessoas. A gente precisa parar de normalizar que está tudo bem viver a depressão, porque todo mundo está vivendo. Não é normal. Não é normal. A gente precisa entender que a depressão se tornou comum, mas ela não é normal. A gente não pode normalizar que crianças hoje estejam depressivas e já estejam sendo entupidas de remédios tarja preta. E a mesma coisa com você. Você também não tem que normalizar você viver anestesiada, dopada muitas vezes, pra poder viver, pra poder fazer as suas coisas, pra ser um pouco funcional. Isso não é normal, se tornou comum. Mas não normalize mais esse absurdo. A depressão, ela tem cura? Sim, ela tem cura. Ela tem cura. E como que eu curo a depressão, gata? Tratando a causa. Escreve aqui, causa. Todo sintoma tem uma causa. Então, essa depressão, esse ciclo depressivo, esse estado depressivo no qual você está, tem uma causa. Uma causa inicial. Porque tem muita gente também que confunde. Por exemplo, eu estou vivendo uma relação tóxica e me tornei depressiva a partir de agora. Agora, dificilmente isso aconteceu. Dificilmente. O que acontece é, a relação tóxica na qual você vive, a relação tóxica que você não consegue encerrar, ela alimenta essa depressão que já existe. Essa depressão, a primeira causa, o que a gente chama de causa inicial na hipnoterapia, essa causa inicial, ela não começou nessa relação, sei lá, de 10 anos, no momento que você casou, nada disso. Essa depressão, ela começou em algum ponto entre a sua gestação e os seus 7 anos de vida. Guarda isso que eu estou te falando porque fichas vão cair hoje pra você. A sua depressão, se você hoje é diagnosticada, diagnosticado com a depressão, essa depressão, ela começa entre a gestação, quando você estava lá na barriga da mamãe, e os 7 anos de vida. 7, 8 anos de vida no máximo. Maldata, mas eu me lembro da minha infância, eu era feliz, eu não tinha essa tristeza que é característica da depressão, e, na verdade, eu entrei em depressão quando eu perdi o meu emprego, quando aconteceu algo traumático na minha vida, aí eu entrei em depressão. Não. E esses fatos, essas circunstâncias, como eu estou dizendo aqui pra você, elas alimentaram essa depressão. Ela não começa nesse ponto, na fase adulta. A causa inicial, ela está entre a gestação. Se você está entendendo isso, coloca aqui um coraçãozinho, só pra eu saber se você está compreendendo isso. A nossa conversa hoje, ela vai ser um pouquinho densa, mas se você vive a depressão, quem aqui vive hoje a depressão? Coloca eu aqui. Bom dia, Fátima Costa, Rosângela Costa, a Silvia Magliocco e Silvia, o Eric Big House. Fala, Eric, seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Caio também por aqui. Coloca aqui o Nilson chegando, a Siane, a Regina, sejam bem-vindos. A gente está falando sobre a depressão. A Valkyria também chegando por aqui. A depressão tem uma causa inicial. E como um sintoma, você precisa, pra eliminar esse sintoma, você precisa eliminar a causa inicial. É como se você estivesse hoje aí na sua casa, espero que isso não aconteça com você, beleza? Mas é só um exemplo figurativo pra você entender. Imagine que aí na sua casa, você olha pra sua parede, a parede aí da sua cozinha, e aí você olha e fala, nossa, essa parede ela está úmida. Olha, ela está toda embolorada, está suja. Você já teve uma parede assim? Nossa, olha lá, ela está toda empapada, a parede está feia, ela está úmida. Por quê? Porque tem, lá dentro dessa parede, tem um cano que está furado, e esse cano furado está jorrando água, e com isso a parede está sendo danificada. O mundo farmacêutico, o mundo da medicina atual, ele está condicionado a tratar apenas o sintoma. Então, num caso como esse, o que que normalmente se faz? Ah, a sua parede está suja, a sua parede está embolorada, esse é o sintoma, é aquilo que eu estou vendo, é aquilo que eu estou vivendo. Então, vamos aliviar o sintoma. Aí você pega uma tinta, passa na parede, e aí a parede fica bonita. Você olha pra ela e fala, nossa, que parede bonita, nossa, ela ficou branquinha de novo. E você acredita que, digamos, você resolveu o problema. só que meses ou semanas depois, essa parede começa de novo a ficar úmida, embolorada, suja. E aí logo depois, tudo de novo. E aí você se frustra. E por que que isso acontece? Porque você tratou apenas o sintoma, aquilo que estava aparente. Você, entre aspas, anestesiou aquilo que estava te doendo. Tratar a causa, que é o que a hipnoterapia faz, é diferente. Presta muita atenção. Bom dia, Paloma, Fabrisa, sejam bem-vindas. A Mili também, sejam bem-vindas. Tratar a causa é diferente. Nesse exemplo que eu dei, seria o quê? pegar essa parede, quebrar essa parede, quebrar com segurança, identificar o cano que está vazando, trocar esse cano, e aí sim você fechar a parede, passar a tinta, aí sim você não vai ter mais o problema de vazamento. Faz sentido isso pra você? Coloca aqui um joinha, se isso faz sentido pra você. Aí sim você tratou o quê? A causa. E aí se você agora trocou o cano que estava vazando, vai vazar de novo? Não. Ou seja, você eliminou o sintoma. E é isso que eu quero que você entenda em relação à depressão. Quando você vive a base de remédios, e remédios cada vez mais fortes, remédios caros muitas vezes, você não percebe que você está pagando pra se manter no problema. As pessoas não conseguem perceber que, por exemplo, ela gastando lá, sei lá, cem reais por mês de remédio tarja preta, ela, na verdade, ela está apenas aliviando o sintoma. Agora, se ela tratasse a causa, se ela quebrasse a parede, se ela trocasse esse cano, ela não teria mais esse vazamento. E é isso que eu quero que você compreenda aqui. Você precisa, pra sair desse estado depressivo, você precisa tratar a causa. Se você continuar apenas aliviando o sintoma, você vai continuar frustrada, você vai continuar muitas vezes dopada, porque esses remédios tiram de você o ânimo, a alma, você acaba vivendo como um robô, como um boneco. você vive de uma maneira falsa, falsa nesse sentido de vida mesmo. Por quê? Porque você está à base de um anestésico, e quando o anestésico, o efeito dele passa, você sofre, te machuca. Faz sentido? Quem aqui está se identificando com isso? Escreve eu aqui, só pra eu saber. Por isso que você precisa tratar a causa. E, como eu disse, a causa da depressão, ela está entre a gestação e esses primeiros sete anos de vida. A depressão, ela, assim como todos os sintomas, essa depressão, ela tem uma emoção acoplada a ela. Ela tem uma emoção que sustenta esse sintoma. E, normalmente, a emoção ligada é a, escreva aqui, tristeza. É a tristeza. Você já viu, né? Se você já viveu isso, ou se você convive com alguém depressivo, o depressivo, normalmente, é alguém, se você pudesse, talvez, definir uma palavra, uma pessoa triste. Ah, o gata, mas tem gente que finge, sim. E as redes sociais, infelizmente, se tornam um campo fértil pra você inventar o que você quiser. Então, eu tô aqui sorrindo, fazendo fotos lindas, maravilhosas, e aí, quando eu desligo a minha câmera, eu continuo vivendo a minha tristeza. E aqui, eu quero que você entenda que, se você continuar se enganando, se você continuar se enganando, fingindo uma felicidade que você não tem, nada vai mudar na sua vida. É hora de você encarar isso de frente, é hora de você encarar essa tristeza, essa depressão, de frente. E de frente é tratando a causa, e não fugindo disso. Anestesiar apenas te alivia momentaneamente, mas não resolve o problema. E eu sei que talvez dê medo pra você de encarar essa realidade e principalmente as causas. E a sua mente faz de tudo pra te proteger. Ela não quer que você reviva isso muitas vezes. Só que, esse é o caminho. Esse é o único caminho pra você se libertar da depressão. Eu tenho visto ao longo dos últimos anos como hipnoterapeuta o sucesso e a eficácia da hipnose pra tirar pessoas da depressão. Por quê? Porque trata-se a causa. Quando você tratou a causa, você eliminou o sintoma. Porém, presta atenção, muitas vezes você precisa também estancar aquilo que está gerando a toxidade na sua vida, ou seja, que está alimentando essa depressão. E aí são os relacionamentos que você tem. Você talvez hoje tenha relacionamentos que alimentem esse estado depressivo em você. Você talvez tenha hoje relações que fazem você se sentir desvalorizada, fazem você ter uma autoestima cada vez mais baixa. E aí é claro que você fica vulnerável a essa tristeza que toma conta de você. Por isso que quando a gente fala da depressão, a gente precisa, claro, tratar a causa inicial como eu disse aqui. porém, você vai precisar o quê? Tomar decisões importantes pra você. Decisões pra que você se proteja. Decisões, escolhas que te blindem da toxidade das relações que você tem. Não dá pra imaginar que você apenas tratando a causa e permanecendo, por exemplo, num ambiente tóxico, que você vai voltar a ter o controle da sua própria vida. Dificilmente isso vai acontecer. Dificilmente. Porque o ambiente normalmente sempre é mais forte do que a gente. A gente precisa ter o que eu chamo de, escreva aqui, blindagem emocional. A blindagem emocional é essa proteção, é esse domínio das emoções pra que eu lide bem com o ambiente tóxico ou pra que eu possa tomar uma decisão de ruptura. A depressão que talvez você viva hoje ou que alguém que você ama viva hoje, aliás, compartilhe com quem você ama. Se isso tá fazendo sentido pra você, se as minhas palavras elas estão fazendo sentido pra você, compartilhe agora. Compartilha porque eu tô explicando aqui pra você um caminho pra que você saia desse ciclo depressivo, pra que você pare de normalizar a depressão na sua vida. Infelizmente se tornou comum, mas não é normal. Dia desse eu tava ouvindo uma conversa de podcast e aí a pessoa fala assim, ah, eu vivi a depressão, eu vivo a depressão desde a minha adolescência. Hoje uma pessoa, uma mulher de 40, 50 anos, aí o apresentador fala, ah, mas isso é normal, né? Todo mundo tem. Não. Não é normal. Todo mundo tem, relativamente, ele tá até certo, porque se tornou comum, mas não é normal. A gente normalizar a depressão, achar que, ah, beleza, é tão normal quanto o dia ter o sol, não, a gente não pode normalizar isso. e por que que você hoje vive a depressão? Porque em algum momento da sua história, e aí lembra, a depressão tem uma causa inicial que vem da gestação até esses primeiros sete anos de vida. Houve alguma experiência que você viveu e normalmente ela é relacionada com a mãe e que tem muito a ver com a ferida da rejeição. Escreva aqui, ferida da rejeição. A ferida da rejeição ela é uma das principais causas da depressão, assim como a ferida do abandono. Mas, eu daria uma pequena vantagem pra ferida da rejeição. Pessoas depressivas, elas ou viveram a rejeição da mãe, por exemplo, na gestação, ou elas interpretaram, a mente delas interpretou essa rejeição. e eu vou te mostrar dois exemplos de pacientes que eu tive na hipnoterapia pra te mostrar isso. Como essa depressão ela é construída ao longo do tempo. E tem uma pergunta que eu sempre falo aqui que ela é a base pra você entender muito da sua história. que tem a ver com a sua gestação. Quando você foi gerada, quando você foi gestada, gestada. A sua gestação ela foi desejada ou inesperada. E existe uma diferença. Uma gestação desejada é quando, por exemplo, o casal em comum acordo, eles realmente querem ter essa criança, eles fazem tudo, de tudo pra ter essa criança. Há amor a uma relação realmente de cumplicidade naquele período. Essa é uma relação desejada. Agora, uma gestação inesperada ela acontece muitas vezes. A pessoa tava namorando com outra e aí quando vê está grávida. É uma gestação inesperada. Ah, uma gestação inesperada significa uma gestação rejeitada? Nem sempre. Essa gestação pode ter sido inesperada, mas aí, diante dos meus valores, daquilo que eu acredito, eu resolvo ser mãe. Eu acolho esse papel de mãe e sigo em frente. Essa é uma gestação inesperada e não rejeitada. O problema é quando existe a gestação inesperada e rejeitada. Essa rejeição sofrida pelo bebê ela é traumática. por quê? Porque o bebê ele não tem condições mesmo, inclusive na barriga da mãe, de sobreviver sozinho. Quando você nasceu, você não saiu andando por aí abrindo a geladeira e falando assim, ah, o que eu vou comer hoje? Não dá pra fazer isso. O bebê humano, ele nasce de uma certa maneira prematuro, tanto que ele começa a ter uma autonomia depois de 18 meses de gestação. Nove meses de geração, mais nove meses, dez meses ali dos primeiros meses de vida. Então dá uns 18, 20 meses pra esse bebê ter autonomia. Faz sentido isso? Por isso, presta muita atenção, essa, esse início de vida, esse início de vida que você teve lá na barriga da mamãe, essa gera, essa gestação, se ela foi desejada ou inesperada, ela, essa resposta mostra muito sobre o teu estado depressivo hoje. Porque normalmente se houve essa rejeição, há um medo muito grande de morrer. Há uma tristeza muito grande ligada ao quê? Ligada a essa falta emocional, esse abandono emocional da mãe com você. porque tudo que nós precisamos ou tudo que nós precisávamos quando nós fomos gerados e quando nós nascemos, e eu quero que você escreva essa palavra aqui, tudo que a gente precisava era de afeto. Afeto, escreva aqui, afeto. Tudo o que nós precisávamos quando estávamos na barriga da mãe ou quando nascemos, nós precisávamos de afeto. afeto significa carinho, toque, acolhimento, afeto significa segurança, a segurança de estar alimentada, a segurança de estar protegida, isso é afeto. E se isso te faltou, pode ter certeza que provavelmente é o início de um processo depressivo. É o início. Por isso que se eu não tratar essa causa inicial, eu não resolvo a depressão. E é por isso que a hipnoterapia é tão eficiente para você sair de um estado depressivo. Porque ela trata a causa. Só que, como eu disse há pouco, dependendo do seu contexto, você precisa resolver o teu presente também. Então, não adianta você tratar a causa inicial, você ressignificar para sua mente aquilo que você viveu ali na gestação com a mãe, eliminando essa emoção chamada tristeza, não adianta somente isso se você não enfrentar o seu presente também. Se você não tomar as decisões que você precisa tomar, talvez existam relações tóxicas que alimentem essa depressão todos os dias. E como que isso acontece? Através da desvalorização, através da invalidação, através das falas do tipo tudo que você faz está errado, tudo que você vive não é bom, você não é boa, boa o suficiente, tudo que você faz fracassa, todo esse ambiente tóxico alimenta o estado depressivo. E é por isso que depressão você trata de duas maneiras. Como eu falei, tratando a causa inicial, porque se você vive hoje a depressão, essa depressão não começa num trauma que você viveu há dez anos atrás, não começa quando você se separa ou com a morte de alguém, já existia uma causa inicial, porque a sua mente ela só reconhece algo que lhe foi apresentado, então esse estado ele já é conhecido, por isso que são as duas frentes que você precisa olhar para essas duas frentes, a causa inicial e o teu presente, é por isso que eu falo todos os dias aqui de relações tóxicas, porque são essas relações tóxicas que são os gatilhos para você entrar em crises de ansiedade, crises de pânico, estados depressivos, a obesidade, as compulsões por comida, bebida, compra, é esse ambiente que você vive, e aqui eu quero que você entenda, se você não tiver a blindagem emocional, que é esse domínio das emoções, como eu disse há pouco, você não consegue vencer o ambiente, o ambiente sempre é mais forte do que você, sempre é mais forte, então para tratar essa depressão, você precisa entender um pouco da sua história também, essa pergunta que eu fiz aqui para você, que eu faço sempre para os meus pacientes, como foi a sua gestação, ela dá um caminho muito claro, ela dá um caminho muito claro, ô Garta, mas eu não sei, minha mãe nunca falou disso, meu pai nunca me falou, eu acho que foi, eu acho que foi desejada, aí você começa esse processo de investigação, existe algo que eu estudo há muito tempo chamado biografia humana, biografia humana é um trabalho incrível de investigação, de perguntas, e aí você vai o que? Juntando as peças, você vai juntando essas peças cada vez mais, ao Garta, eu não sei se a minha gestação foi desejada, ela foi inesperada, não tenho ideia, aí vem a segunda pergunta, tão importante quanto a primeira, como era a relação dos seus pais com um casal na sua infância? E essa pergunta você também precisa responder olhando evidências, porque a gente tem, e a nossa mente nos ajuda nisso, a gente tem a tendência de romantizar nossa infância, a gente tem a tendência de colocar nossa infância numa espécie de melhores momentos, onde a gente só lembra as coisas boas, eu lembro que na minha infância eu subia em árvores, eu brincava na rua, e a vida era muito mais legal naquela época, você só olha esses melhores momentos, mas será que na maior parte do tempo da tua infância realmente foi tudo lindo e maravilhoso? Inclusive a relação dos seus pais? Não se esqueça que os seus pais são tão humanos quanto você, você talvez hoje viva uma relação com um parceiro ou com uma parceira e que não é das melhores por quê? Porque você é humano assim como seu parceiro ou sua parceira são humanos as coisas acontecem então a gente não pode romantizar isso essa pergunta olha ótima ótima pergunta da Joane já vou nela Joane eu quero que você compreenda que essa pergunta sobre a relação dos seus pais como um casal já vai mostrar o cenário que a sua mãe vivia naquele momento então imagina que você estava lá na barriga da mãe e o pai estava lá o tempo todo traindo a mãe imagina o que aquela mãe estava vivendo nessa gestação se sentindo sozinha humilhada desvalorizada tudo emocionalmente você viveu e você gerou interpretações aqui para sua mente e muitas vezes a tristeza da mãe é absorvida e é aí que começa a depressão eu já tratei vários casos de depressão onde a causa inicial estava onde nessa gestação onde a mãe vivia uma tristeza muito profunda uma tristeza muito profunda a depressão pós-parto também que infelizmente é comum porque a a vida para a mulher ela muda totalmente da gestação e nesses primeiros meses de vida essa depressão pós-parto ela se torna também absorvida pelo bebê porque até os sete anos de idade tanto a mãe quanto a criança elas estão ligadas emocionalmente o que a mãe sente o bebê a criança sente e aí gera uma interpretação tudo bem? faz sentido até aqui? deixa eu responder aqui a pergunta da Joane Guedes e se minha mãe tentou me abortar e eu soube disso por uma tia olha só evidências a mãe provavelmente hoje ela talvez tenha se arrependido disso talvez ela tenha se arrependido disso e aí lembrando sempre sem julgar a mãe eu falo isso todos os dias sem julgar as nossas mães porque elas são tão seres humanos quanto a gente mas o fato é vou pegar aqui pelo que você está dizendo tá Joane minha mãe tentou me abortar imagina o que você bebê não sentiu naquele momento e aí você precisa olhar as evidências muito por exemplo muito provavelmente você talvez tenha crise de ansiedade crise de pânico um medo muito grande de morrer ah o gata mas todo mundo tem medo de morrer sim mas talvez o seu seja exagerado você talvez tenha insegurança e talvez você tenha raiva da sua mãe a sua relação talvez com a sua mãe seja uma relação que sempre foi conflituosa mas agora ela se arrependeu e é muito comum muita gente falar pra mim assim nossa agora minha mãe é um doce de pessoa sim as pessoas evoluem o problema é essas evidências que eu falei além do comentário da tia é mostram que existe um conflito entre você e a sua mãe entre a sua gestação aquilo que a sua bebê viveu e a mãe como que você resolve isso? ressignificando essa interpretação que a sua bebê viveu naquele momento porque o aborto a tentativa de aborto é uma tentativa de rejeição e aí o que que você passa a fazer ao longo da vida? buscar o que? o amor da mãe talvez você seja até eu falei de conflito mas talvez seja o contrário você seja muito apegado à mãe você está buscando validação dela o tempo todo e aí você se torna até muitas vezes a mãe da mãe cuidando de tudo então como é que você faz isso? ressignificando na causa você precisa quebrar a emoção por exemplo a emoção raiva ou a emoção medo ou a emoção tristeza que está acoplada que está ligada a esse fato da tentativa de aborto durante a gestação a partir daí você vai ressignificar isso e dar o que? uma nova interpretação e por que que isso é importante e por que que isso muda a nossa vida? porque todo o comportamento que nós temos todo o comportamento é baseado naquilo que a gente acredita nas nossas crenças e as nossas crenças são formadas pelas interpretações que nós temos aqui na nossa mente subconsciente a nossa mente emocional tudo bem Joane respondi? veja se ficou claro se não ficou você pergunta aqui Joane hoje entendo muita coisa das dificuldades dela na época sim e a gente precisa compreender isso só que a gente também não a gente não pode esquecer que você é a vítima nessa situação porque você era uma criança indefesa um bebê indefesa e você está carregando essa interpretação por isso que a mudança de vida não se trata do outro se trata de você pra quem vive relações tóxicas eu sempre digo isso você não tem que mirar no outro ai eu tenho que mirar porque o meu marido eu quero que meu marido melhore ai meu marido ele faz isso comigo ele faz aquilo comigo não é sobre ele é sobre você é sobre como você tem lidado com isso tudo bem a Joane sinto raiva sim e aqui ó eu vou dizer algo bem entre aspas não se culpe porque porque eu estou dizendo entre aspas porque provavelmente existe um conflito ai de culpa porque como que eu quero como que eu posso sentir raiva da minha mãe ainda mais agora compreendendo tudo do que ela viveu mas a raiva é uma emoção e é por isso que você precisa quebrar essa raiva ó sinto que me identifico muito e sinto que me identifico muito com ela acho que não mereço ser amada sim porque você viveu isso quando sua mãe tenta te abortar é como se eu não merecesse nada puxa a pessoa que deveria cuidar de mim me dar afeto ela não me quer quem vai me querer e ai você provavelmente tem uma crença muito forte sem eu te conhecer eu posso cravar isso Joane uma crença de não merecimento e ai o que que essa crença de não merecimento faz? gera um comportamento então um comportamento muitas vezes de falta de prosperidade porque eu não mereço falta de relacionamentos saudáveis porque eu não mereço então eu fico em relações tóxicas muitas vezes abusivas então tudo que é bom eu não mereço eu até alcanço posso até alcançar mas ai eu dou um jeito de jogar pra fora porque eu não mereço a crença atende a crença é a base do meu comportamento faz sentido? excelente excelente entendeu ótimo boa Joane fico feliz que você tenha entendido isso pra gente finalizar essa conversa de hoje quando você trata a causa você está eliminando você está eliminando o sintoma e o que eu quero deixar aqui novamente de alerta é que a depressão ela tem cura mas não dentro desses métodos que o mercado farmacêutico o mercado da medicina tradicional mostra pra você porque existe aí todo um jogo de poder um jogo financeiro pra manter você refém do remédio imagina o quanto você já não gastou com antidepressivo na sua vida se você tem isso você talvez conheça alguém sua mãe o seu pai que vive vivem essa situação imagina vamos fazer uma conta rápida aqui que você gaste cem reais por mês de remédios vezes doze são mil e duzentos reais vezes dez anos porque tem gente que está aí às vezes há muito tempo são doze mil reais ao longo de dez anos o que você faria com doze mil reais hoje isso talvez te proporcionaria um momento feliz uma viagem uma reforma na casa só que você está lá pagando todo mês esses cem reais é como um estelionato e apenas pra aliviar o sintoma porque aqui tem que entender uma coisa existe a química a química do remédio tem uma hora que o corpo se adapta e a química do remédio já não faz efeito aí o que você tem que fazer aumentar a dose aí agora você não compra mais um remédio você compra dois aí o seu custo dobra de cem agora são duzentos por mês seu custo dobra e aí tem gente que está normalizando viver dessa maneira sendo roubada pela indústria farmacêutica tem gente que normalizou isso ah todo mês eu estou lá doando cem duzentos setecentos reais de remédio apenas para sobreviver eu garanto para você porque eu tenho vários casos de pessoas que saíram da depressão tratando a causa e quando você trata a causa você elimina esse sintoma para valer da sua vida para de normalizar esse absurdo que é viver com a depressão e viver nesse ciclo depressivo que envolve essa indústria farmacêutica faz sentido isso para você? A Gessilda então gata depressão será ciclos inaceitáveis dentro das nossas vidas? Eu não entendi muito bem a sua pergunta Gessilda depressão será ou terá ciclos inaceitáveis? Eu confesso que eu não entendi se você puder reformular a pergunta eu agradeço peço desculpas minha capacidade cognitiva hoje não foi suficiente aqui a Valkyria assim minha mãe toma para crise de pânico mas se nega a fazer terapia pois é se você as pessoas se as pessoas colocassem na ponta do lápis o quanto elas gastam para se manter dentro desse ciclo depressivo ou no ciclo da crise de pânico porque a crise de pânico normalmente tem a ver com aborto normalmente tem a ver com tentativa com medo de morrer se trata a causa você ressignifica isso você passa a ter um comportamento diferente as pessoas falam às vezes para mim ô gata eu estou gastando muito com remédio e aí eu sempre falo e vai fazer isso até quando faz sentido? ah Gisilda quando não estamos bem gatilhos podem gerar depressão? sim perfeita pergunta sim por quê? olha só porque provavelmente você ainda não tratou a causa inicial como eu falei aqui e aí por isso que o gatilho ele é acionado e dois o que você está vivendo hoje por exemplo dentro de uma relação tóxica alimenta esses gatilhos alimenta essa depressão então por isso que depressão assim como as crises de ansiedade eu sempre digo você precisa tratar em duas frentes o passado ou seja tratando a causa inicial e o presente tomando as decisões para que você diminua esses gatilhos para que você tire esses gatilhos da sua vida tudo bem? faz sentido isso? é importantíssimo a gente entender a importância de tratar a causa e também de enfrentar o presente muitas pessoas permanecem na depressão porque elas não querem enfrentar o presente elas tem medo elas tem receio elas não tem a coragem de romper muitas vezes com essas relações só que essas relações elas estão alimentando é como se você quisesse apagar uma fogueira só que você está botando gasolina lá o tempo todo você não vai apagar faz sentido isso para você? bom era sobre isso que eu queria falar hoje com você espero que tenha te ajudado espero que você tenha compreendido se você tiver alguma dúvida me manda no direct vou ter o maior prazer de te responder tá bom? e a gente se vê amanhã para mais para mais um mentalidade ogata tá bom? uma linda quinta-feira para você grande abraço tchau tchau tchau